Música Música Tá comendo píssico Música Música Deixa eu não me respeitar, no boi Pai é no bite No biting, não é no boi, no biting Música Música Aquilo isso é chato hein mano, minha nossa Tem que ser só família pra vir visitar mesmo Porque ninguém te aguenta não Música 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 Que nem o bobo a ter no minha criança Eu sou criança que eu só quero brincar Eu só quero brincar Eu só quero brincar Meu Deus do céu Música 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 Que que você acha disso Kennedy? Que que você acha Kennedy? Tudo doido né? Tudo doido Ai Não Aquiles chega Aquiles Enough, enough Você não tem um stop né? Ó não é palamba, eu peço é convidar todos os seguidores do YouTube Aquiles Pra vir aqui passar um dia com você Todos aqueles que falam, vocês são ruins com Aquiles, vocês judiam do Aquiles Vai passar um dia aqui, pra ver o que é bom pra tosse, fala aí E aí pai, o que que você acha do Aquiles? Ah, o amorzinho, nossa senhora Nossa super dócil Uma patada dele já te rasga toda Ah não, porque primeiro ela lixa Depois ela ranha Ó aqui ó, as sequelas aqui ó Pai, mas as sequelas da que? Da guerra, da brincadeira Agora fui provocar ele ó Ele um a zero pra ele Mas pai, ele te mordeu muito bravo de agressividade ou ele mordeu por quê? Por brincadeira Ele errou o brinquedo, é o jeitão dele ó Mas a mordida dele ó É uma mordida sem vergonha Ai 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 Come meu braço Aquiles, come Idiota, come tudo agora Toma seu almoço, come Agora não quer mais, ele enjoa Ah, trouxe Aquiles chega, pelo amor de Deus Dá paz pro meu pai Aquiles, dá paz Vai lá procurar o Caio, cadê o Caio? Ó lá, ele veio pegar um brinquedo Vai querer brincar com canicorso, vai? Vai Um a zero pra ele Aquiles, você mordeu o vovô Aquiles, você errou? Ó o que você fez, ó Ó Não pode Aquiles, fez dodói no vovô Ó aqui, aqui Aquiles, ó Patinho do vovô ficar brincando de lutinha Errou, pegou o braço em vez do brinquedo Uma zero Dá lambidinha de sorry Ai, ai, ai Viemos pro parque pra primeira vez A Kennedy nunca veio num parquinho aqui E esse aqui é atrás de casa E meu pai quer escorregar com a Kennedy Então ele vai escorregar sozinho primeiro Pra ver quão rápido e liso é o troço E depois ele vai levar a Kennedy Vamos ver Pirulita, você tá preparada pra ir no esgorregador pela primeira vez na vida com vovô louco? Vai vovô louco Tinha matado a Kennedy Vai lá, experimenta o outro Aí, esse deu, vai, vai nesse Eu sou o Walter Miranda Estou aqui com o Pirulita Miranda E mais um E mais um E mais um E mais um escorregador E mais um escorregador Lá vamos nós Vamos lá, Kei Uuuuuh Uuuuh Música 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 Hahahaha Coitada Acho que ela não gostou não Era dela de... Iiii de menina Vamos mais uma só Vovô vai descer com a pirulita Pirulita A primeira aventura do vovô com a pirunita E viva a pirunita Oi gente linda, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar como é lindo o outono aqui em Minnesota Vou explicar porque que as árvores ficam assim, ó Laranja, amarela, depois cai tudo as folhas Depois fica aquela coisa ripilante, parecendo filme de terror Mas tudo tem uma explicação O outono aqui é uma das épocas mais bonitas de Minnesota Muita gente ama o outono E começa a ficar tudo meio laranja, vermelho Porque começa a ficar menos luz do dia Aqui no outono, olha, começa a amanhecer umas 7 e meia da manhã Aí o sol vai embora umas 6 horas, 7 horas Diminui a quantidade de luz, de luz solar que as árvores recebem E é claro, começa a ficar mais frio E a primeira alteração que acontece nas folhas É que para a produção de clorofila Que a substância é responsável pela absorção de dióxido de carbono Que transforma em açúcar, né? Porque é o alimento da árvore Consequentemente é a energia da árvore Diminui a clorofila, é lógico que vai diminuir o quê? O pigmento da folha Aí começa a ficar amarelada, avermelhada Tem umas que até fica roxa, depende do tipo da árvore Aí por que que caem as folhas? É uma estratégia, gente Da planta para sobreviver no inferno Ela reduz ao máximo a produção de energia dela Ela, como eu te falei, ela deixa de produzir a clorofila Ela começa a formar uma cicatriz Onde conecta o cabinho da folha com a árvore Que chama-se peciulo Peciulo da folha E começa a secar e vira uma cicatriz E interrompe a passagem de nutriente para a folha E começa a secar a folha Porque ela não recebe mais o nutriente da árvore Aí ela cai por causa da gravidade Ou ela cai com o vento Aí por que que a árvore faz isso? Porque ela não quer mais alimentar as folhas Porque ela precisa de toda a energia para sobreviver no inverno Então ela guarda toda a energia para ela Porque tipo assim, ela vai passar fome no inverno Aí ela usa toda essa energia para o aquecimento dela, entendeu? Para ela não morrer Não morre, né? Da hora, fala aí Da hora Aí o tomo é assim, né? Aqui fica tudo decorado na cor laranja Tudo Tudo As lojas Tudo tem cheiro de canela com abóbora Os comércios só vendem coisa de abóbora Vai tomar café tem que ter gosto de abóbora Tudo é da abóbora Já falei nos vídeos anteriores Só abóbora Maçã, chocolate também Porque é colheita de maçã, né? Eu fui até numa fazenda de maçã Tentar colher maçã Mas estava fechado Mas dava para comprar maçã Olha aí Passo por ali todo dia para trabalhar E sempre passei por essa fazenda de maçãs E hoje eu resolvi parar Maçãs estão ali atrás Para você colher Está fechada Mas você pode se servir Você pode comprar o que você quiser Olha aqui Está vendo? Eles têm vegetais Eles têm abóbora Tem Butternut squash Tem vários tipos de abóbora Aqui está o preço Está vendo? Os preços estão nas plaquinhas Aí você Ali também eles vendem madeira Tomatilho É um tipo de tomate E põe dinheiro Ou o cheque aqui Está vendo? Os sacos de maçã É orgânica Aí tem o tipo da maçã E o preço Por exemplo Um saco aqui é 13 dólares Esse é 15 Aí você escolhe o que você quer E coloca o dinheiro aqui Na caixinha Pés de maçãs ali Muito legal, né gente? Pena que não está aberto Porque lá dentro Eles fazem várias coisas Então assim Minestuta tem cheiro de outono No outono Fica lindo, cara Aí você come cookie de abóbora Bolo de abóbora Biscoito de abóbora As bebidas estão de abóbora Os yurgut Está tudo assim, ó Edição especial do outono Sabor abóbora Aí você vai nos pumpkin patch, né? Porque toda casa tem abóbora decorada Só eu relaxada que não pus, né? Porque é muito corrido Vários lugares tem, tipo Várias abóboras para você comprar Aí você anda no meio das abóboras Entendeu? Você pode participar dos labirintos Dos negócios de palha Assim, que é muito legal Eu fui até no negócio de milho No festival Que você tem uma piscina de milho Que você pode entrar dentro Olha as fotos que legal Mas esse daí eu fui no ano passado, gente Mas é muito divertido Aí, tipo, daqui a pouco não Vamos falar daqui a pouco Porque já está, né? Está tudo já decorado de Halloween Todo mundo só está falando Da fantasia do Halloween E é isso, gente Estamos curtindo pra caramba O outono, ó Se vocês quiserem vir no outono Vem, mas ó Já é frio Pai, você achou que o outono aqui É frio ou não? Só uma foda Mas dentro de casa É tudo maravilhoso Quentinho É, lógico, né? Tudo dentro de casa É maravilhoso e quentinho Esse noite morre no inverno Mas você acha que lá fora é frio, pai? Ah, é frio Então, meu pai acha que é frio Ele é de São Paulo Ele acha que é frio Mas venha no outono Que é muito lindo A gente foi até viajar Para Taylor Falls Vou mostrar no próximo vídeo Pra vocês Como é que foi Tava lindo lá de outono, gente Mas só no próximo vídeo Que senão você vai ficar muito longo Tá bom? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Porque a pirulita já tá Pirulitando ali Já tá quase dormindo Tchau, gente 7 e meia da manhã Pai, para que você tem, 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 tem E vai embora Meu pai comendo sorvete do meu lado A produção já começa a formar uma cicatriz